O curso de Biologia tem várias facetas, vão desde a ecologia, zoologia, até a biologia celular, molecular. A biologia se insere em muitos problemas e os desafios são informar os alunos adequadamente para poder responder a essas demandas, seja no desenvolvimento de terapias, tratamentos, seja no entendimento de mudanças climáticas, modificações em espécies, vegetais, animais. Então tem uma gama muito grande de ações e tem também um leque de expertise bem grande dos docentes, de forma que a gente abrange uma área bastante significativa. E a produção científica é muito forte no Instituto. A preocupação com a produção de qualidade também, de forma que os alunos acabam absorvendo esse perfil de buscar responder problemas importantes e divulgar adequadamente isso em diferentes esferas. Uma delas é principalmente a revista científica de grande impacto. Emarsíuisas. Emarsíais. 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 Obrigado.